Em meio a todo o problema do Estado, ainda há manifestantes, ou melhor, manifestações previstas para este domingo. Só que desta vez, contra a presidente Dilma Rousseff. O cientista político Benedito Tadeu César está aqui conosco. Boa noite, professor. Boa noite, Vives. Boa noite, Pedro Dignão. E agora, mais manifestações. Quando o professor chegou aqui, eu disse, professor, me traz um panorama positivo, por favor. Recentemente, em entrevista à Folha de São Paulo, o Frei Beto afirmou que teme pela renúncia da presidente Dilma. O que é mais provável acontecer, professor? Um impeachment ou uma renúncia ao cargo? Olha, eu espero que nenhum dos dois. Pela estabilidade democrática, independente de quem seja a presidente ou o presidente da República, qual seja o partido que esteja lá. Nós temos um presidente eleito, que foi eleito lá no último pleito, no sétimo, oitavo mês de mandato. Não chegou, não completou o oitavo mês de mandato. Para que, veja, a gente tem, mandou eu próprio, meus colegas, cientistas políticos, a gente passou anos dizendo que a democracia no Brasil está consolidada. Eu acho que a gente foi um pouco precipitado. Na verdade, as nossas instituições políticas ainda são muito frágeis. A cultura política democrática no Brasil ainda é muito incipiente. Não está enraizada nem no cidadão comum e nem nos dirigentes políticos das diversas instituições. Então, eu começo dizendo isso, entende? Quer dizer, para a estabilidade política e para, e não só política, para a estabilidade econômica, inclusive. Quer dizer, a leitura que eu faço, veja, é que nós estamos atravessando uma crise muito séria e que tem uma aparência de ser uma crise ética e de ser uma crise econômica. Mas a maior das crises, não que essas duas crises não existam, elas existem e são sérias, mas a maior das crises é a crise política. Se criou um clima de... É meio complicado a gente falar agora em Grenal, não é? Mas se criou um clima de confronto violento. Eu sou colonado, está complicado. Está bom, então nós estamos juntos, professor. Pois é, mas se criou um clima de ódios mútuos, onde um adversário político, quer dizer, política não tem que ser feita entre inimigos. A política, na verdade, a política democrática é uma forma de você encontrar saídas para as disputas, saídas negociadas para as disputas. E o que nós estamos encontrando hoje é um ódio que está sendo canalizado para o confronto direto. Quer dizer, uma renúncia ou uma cassação da atual presidente sem fundamentos jurídicos sólidos. Porque o que nós estamos vendo são acusações, são duas possibilidades, de cassação, que seria a cassação em decorrência das chamadas pedaladas fiscais. Ou seja, o pagamento com atraso, repasse com atraso aos bancos de recursos para pagar compromissos do governo. Coisa que todos os presidentes da República, se nós formos recuar, talvez desde Getúlio Vargas aconteça isso. Então, não é, ou talvez até antes, desde o Deodoro. Quer dizer, então não é novidade. As pessoas dizem, bom, mas não é por isso que não se deve punir. A questão é a seguinte, quer dizer, se há uma jurisprudência nesse sentido, de que não há punição para isso, como é que de uma hora para outra você vai punir retroativamente? Se for punir retroativamente, você tem que punir todos os demais, não só o atual. Quer dizer, se muda o entendimento, bom, daqui para frente não pode mais pedalada fiscal, bom, então a pedalada fiscal não pode daqui para frente, e quem fizer a pedalada fiscal será punido. Certo? Quer dizer, senão, é manobra. A outra questão, os recursos da campanha foram ilegais. Bom, recursos de qual campanha não foram ilegais? Não é isso? Quer dizer, se foram recursos da Aldebrecht, da OAS, ou de qualquer outra empresa investigada na Operação Lava Jatos, para a campanha da atual presidente, iguais recursos foram, das mesmas empresas foram para todas as outras campanhas, inclusive, vamos colocar aqui, talvez aquela mais impoluta de todas, a Luciana Genro. As indústrias Gerdau forneceram, isso é público, notório, ilegal. E ela já falou sobre isso aqui no programa. Vamos combinar, o sistema permite isso. Exatamente, o sistema permite isso. Então, a Luciana diz, ah, não, mas os recursos que foram para a eleição da presidente Dilma foram recursos ilegais. Como é que você distingue o que é um recurso legal, o que é um recurso ilegal? Dinheiro não tem, quer dizer, tem todo o mesmo cheiro, quase nunca é bom, principalmente esse tipo de dinheiro, às vezes ele é muito bom, mas esse tipo de dinheiro não é um dinheiro que cheira bem. Mas não tem como você distinguir um e outro. Então, é isso que você diz, quer dizer, que é preciso mudar essa legislação e impedir que recursos de grandes empresas sejam usados para financiar, porque, veja, esses recursos são usados para financiar desde os vereadores até o presidente da República, passando pelos deputados, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos senadores. Sim. Não é? Então, vamos caçar todo mundo? Claro. Há uma influência direta do mercado. Talvez fosse muito bom, você entende? Com certeza. Só que, veja, o que acontece? Você cria um caos institucional. Esse é o grande problema. Bom, se a gente fosse pensar que a política seria o bem comum, no momento em que o mercado e a gente sabe que o mercado nem sempre ou quase nunca pensa no bem geral e pensa, sim, no seu próprio bem, o bem do mercado. E é ele que está emprestando, entre aspas, esse dinheiro para as campanhas políticas. A minha pergunta é em cima, gostei da grenalização aqui, gostei, como um bom gremista que me favorece o momento. Vamos ainda, sob essa ótica, entender por que o PT atrai tanto ódio. Por que há vários partidos envolvidos em diversas operações, operações da Polícia Federal, investigações. Por que o PT, claro, a gente sabe que o PT hoje comanda o país através da presidência da República. Mas por que mirar tanto o PT? Nessa grenalização, é nós contra os outros, é os outros contra o PT? É assim que está funcionando? E cada vez mais. Parece que o PMDB, por exemplo, está dando mostras disso. Olha, eu acho que tem vários fatores aí. No momento, eu acho que tem uma coisa que é evidente, que há várias lideranças petistas que estão sendo investigadas, presas, tanto ainda com a questão do Messalão, quanto na Operação Lava Jato. Então, há um foco no partido e nas lideranças do partido, como envolvê-los em corrupção. Mas você mesmo dissesse, o envolvimento, na verdade, não é só do PT, não é só com a liderança do PT, são do PP, do PMDB, até do PSDB, mas o foco está dentro do PT. O PT tem hoje o governo federal, não é isso? E nós estamos em um momento de crise. Então, é normal, vamos dizer assim, é esperado que ele seja o primeiro. Mas eu acho que tem uma outra questão. Tem uma outra questão também, é o seguinte, o PT, quando ele surgiu, ele surgiu como uma grande novidade, como uma coisa que destoava do padrão dos partidos políticos brasileiros, que tinham sido sempre partidos fisiológicos, sempre partidos elitistas, e o PT nascia como um partido, que partia da sociedade, das organizações da sociedade civil e que vinha para modificar a política. Então, acho que tem uma coisa assim, quando a população vê esse partido envolvido, ou pelo menos com acusações sérias, de que ele está envolvido com corrupção, aquele encanto desaparece. Então, você tem um desencantamento. Mas eu acho que tem uma outra questão. Quer dizer, o PT, nessa postura de ser uma novidade, ele também hostilizou os demais partidos e os demais políticos dos outros partidos, os acusando de corrupção. E isso, apesar de serem fisiológicos. Quer dizer, então, se criou um confronto já desde o aparecimento do PT. Uma outra questão é que... E aí seria uma questão positiva, no meu ponto de vista, para o PT, é que o PT, quando ele surgiu, ele, por ser um partido de base, ele afrontou, vamos dizer assim, aquelas elites tradicionais que faziam política no país. E, óbvio, que elas nunca perdoaram o PT por isso. A outra questão é que você teve, durante os governos petistas, os dois governos Lula e o governo até meados, sei lá, do governo Dilma, um período de grande crescimento econômico no país. E de fartura. Há uma ascensão social muito forte. Se calcula que 60 milhões de pessoas ascenderam socialmente. Tem aquela coisa de que 20 saíram da miséria absoluta, mais não sei quantos chegaram à classe média, 40 milhões e tal. Então, você tem aí 60 que melhoraram de condição de vida. Essas pessoas passaram a ter aspirações maiores. Quando você entra em uma crise, quer dizer, uma crise que era anunciada, e que, por inépcia, por incompetência, o que se quiser, o governo Dilma não conseguiu contornar essa crise e não conseguiu tomar medidas antes que a crise se tornasse maior. Se a gente olhar retrospectivamente, essa crise é muito menor do que as crises passadas no Brasil. Se a gente for pegar as crises de 73, 74, desculpe, 93, 94, 95, durante ainda o governo Fernando Henrique, foram muito mais violentas do que essa. O primeiro governo, o primeiro período do segundo governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique, com 20 dias do segundo mandato dele, já tinha gente pedindo impeachment dele. Sim. Mas, deixa eu permitir fazer uma observação, professor. Isso não é sintomático até mesmo, eu estou vislumbrando isso agora, isso não é sintomático também do nosso sistema político, na medida em que as duas reeleições, talvez não no período Lula, mas pelo menos no período do FHC e no período Dilma, se joga muito com o período eleitoral. Algumas medidas poderiam ter sido tomadas antes da eleição ou durante o processo, mas, obviamente, não cairia bem. Então, nos deixa também uma brecha para se repensar essa questão da reeleição, na medida em que, às vezes, a gente sacrifica alguns meses antes para depois pagar a conta. Eu acho que você tem parte da razão. Se não se tomaram as medidas necessárias, tanto no governo Fernando Henrique, naquele momento, se prorrogou a paridade do real com o dólar, que já deveria ter sido derrubada meses antes, anos antes, para possibilitar a reeleição do Fernando Henrique. Ele toma posse, é o primeiro, toma posse, não, ele reassume o segundo mandato, não é isso? E a primeira medida é desvalorizar o real mais até do que aconteceu agora. E, veja, o desemprego naquela época chegou a 14,5%. Agora está em 8%. Mas coisa semelhante aconteceu agora no governo Dilma. Não é isso? Quer dizer, tanto se fez isso, quanto o que aconteceu também. Chegou um determinado momento ali, não é? que a política, que hoje se critica muito do ex-ministro Mantega, não é isso? É anticíclica, de retirar tributação, de dar incentivos e tal. Quer dizer, foi uma tentativa meio desesperada de adiar a crise. Sim. Não houve, é contrapartida, vamos dizer assim, das grandes empresas. E eu acho que aí, talvez tenha um erro de análise do governo. De não ter percebido o seguinte, grande parte dos empresários brasileiros, que estão, sejam nacionais ou aqueles internacionais que estão instalados aqui, utilizou e tem utilizado esses recursos, que deveriam estar na produção, na especulação e na compra de títulos públicos. ou seja, você usa dinheiro que está vindo para ser barato, que está sendo subsidiado, que não está indo para a saúde, para a educação, porque está sendo jogado, teoricamente, na produção, para que os empresários coloquem na produção. E os empresários pegam esse dinheiro e colocam no rentismo, aplicam em títulos públicos. Você não sai do buraco. E o que acontece? Os sábios econômicos, eu não sou economista, mas dizem o seguinte, houve uma gastança, é como uma coisa aqui no Rio Grande do Sul. Veja, o que é gastança? Se você pegar dinheiro e colocar na saúde, você colocar nos... diminuir impostos, colocar, dar incentivos fiscais. Isso tudo é gasto público. Não é dinheiro que você jogou, bom, eu vou pagar, eu vou aumentar os salários. Os salários do Poder Legislativo, do Poder Executivo, são os mais baixos em todo o Brasil. Em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Então, não é salário de funcionário público que corrói as contas públicas. Mas o que aconteceu? Aí, eu queria dizer, o sábio, os economistas dizem o seguinte, para sair do buraco, agora nós temos que produzir recessão, nós temos que gerar desemprego, e para fazer isso, o que nós temos que fazer? É levar os juros. Os juros estão a 14,5% hoje, os juros da taxa selítica. Os juros que o governo paga para os títulos, do cidadão comum, está a 350. Se você pegar o cheque ouro, o cheque especial. O cartão de crédito. O cartão de crédito. E aí, com essa taxa de juros, ontem, na Folha de São Paulo, saiu um artigo brilhante, que se chama, você sabia, do Adão Steinbrück. O Adão Steinbrück é presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Um sujeito insuspeito, é um empresário. Ele faz um cálculo de quanto se retirou do orçamento público em virtude desse aumento dos juros. Isso é muito maior do que 10 ajustes fiscais juntos. Só pelo fato de que o juro saiu de 8 e pouco, ou 10, e foi para 14,5%. Não tem ajuste suficiente enquanto você continuar com essa política de juros. A gente precisa já encerrar. Eu só queria um panorama do que esperar, então, para essas manifestações. Bem rapidinho, professor. Se o PSDB, então, é mais interessante para eles sugerir um impeachment, forçar um impeachment, ou desgastar a imagem da Petr. Primeira coisa é a seguinte, eu acho que as pessoas têm todo o direito de sair às ruas e se manifestar, e se elas estão insatisfeitas, elas têm que ir à rua e têm que se manifestar. Agora, tem um limite para essa manifestação. Quer dizer, o limite numa democracia é o respeito da Constituição. A Constituição diz o seguinte, quem é eleito, a não ser que esteja envolvido com alguma coisa ilegal, prevista na própria Constituição para a cassação de quem tem o mandato, ele tem que terminar o seu mandato. Então, essa coisa de pedir a renúncia, pedir intervenção militar, por favor, nós recentemente saímos de 21 anos de ditadura. Vamos devagar com Andorra. As consequências são muito nefastas. Então, façam os protestos, a direita, a esquerda, porque a esquerda também está reclamando, não é só a direita. Ninguém concorda com esse ajuste que está aí. Então, façam, batam panela, tudo bem, mas dentro do limite constitucional. Eu acredito no seguinte, não tem nem renúncia e não tem impeachment. Quer dizer, aqueles que estavam muito vociferando, muito fortemente, não popularmente, as grandes lideranças políticas, econômicas, empresariais, midiáticas, que estavam plantando as sementes da destituição da presidente, eu acho que recuaram. primeiro, porque não houve acordo entre quem ficaria com o Butim. Se seria o PMDB ou seria o PSDB. Eles não chegaram a um acordo. Segundo lugar, porque perceberam que poderia haver uma reação de setores da sociedade muito forte. Porque tem, a grande maioria que não está contente com a presidente, mas você tem um setor muito expressivo que não quer o impeachment. Exato. Ou a renúncia. São coisas diferentes, você está descontente. E um outro fator. Parece, há alguns comentários nesse sentido, que teriam que ser confirmados, que setores das Forças Armadas ficaram muito preocupados com a prisão do vice-almirante. Por quê? Não pelo fato de se ele está envolvido em corrupção ou não, essa é uma outra questão. Mas isso poderia colocar em risco todo o programa nuclear brasileiro. Tem mais... Esse é um fato novo. Eu acho que a gente vai ter que ampliar para uma outra... Uma outra... Digamos, uma outra oportunidade para que a gente possa conversar a respeito disso. Porque tem muita coisa acontecendo nessa semana. O que isso tem a ver? Entende? É que coisa estava tomando um... 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 Estava perdendo completamente o controle. Claro. Entende? E aí é aquela coisa, você fica na iminência do caos. Bom, professor, infelizmente hoje não temos mais tempo, mas eu quero agradecer a análise feita aqui e espero, assim, todos nós esperamos que as manifestações possam ocorrer de forma pacífica, democrática e que tenham pertinência, seja a qual for a demanda, seja no Estado ou seja na Federação. Obrigado, professor. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, professor. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.